Fala galerinha, aqui está começando mais um vídeo de Free Fire E vamos jogar Free Fire agora Não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o meu canal Se bater 55 likes Eu vou trazer mais outro episódio de Free Fire E jogando ranqueada Se bater 55 likes Não se esqueça de deixar seu like, tem um ali Tem um aqui que eu vou... Aqui só deu boot nesse jogo, velho Se alguém pular dali... Se alguém pular dali... Agora eu vou lá, pega meu mapa lá na Peque Fica tão caro aqui, né, velho Porque foi mais rápido Mano, não tem um caro aqui, velho Vou de pé mesmo Eu vi... Um puro aqui, galera Olha ali, ó Vou tentar subir capa Ah, não tem nada para pegar Um... 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 Se é que seja de um... De alguma coisa... Achei um... Um moto mais sério Um... 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 Vamos lá para a Peque Para ir para o Tiroteiro E empinou Vamos ver se tem alguém aqui Se não tiver, vai avas Se não tiver é mais rápido Nei... Nem vi, velho E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. E no fim de semana da VH, você vai garantir os planos reais. O que é isso? 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 O que é isso?